Oi gente, eu fiz esse vídeo aqui pra mim porque eu fui comer uma manga na casa de uma colega minha aí ela veio dizer assim, não, não come desse jeito não, não é assim que a gente come manga eu vou dizer um negócio bem aqui, eu como, não é eu que estou comendo a manga, eu estou comendo a manga pois é, eu vou comer a manga e pronto, do jeito que eu quiser aí eu vou ensinar pra ela como é que a gente come uma manga dessa olha o tamanzão dela aqui, como que, está madurinha, como que a gente come manga, entendeu manga, a gente come do jeito que a gente quiser assim assim, desse jeito também a gente come manga, entendeu se você gosta de manga, não importa, você come do jeito que você quiser você se lambuza, passa na cara, assim, come desse jeito povo que gosta de se preocupar com como que a pessoa vai comer uma manga depois faz desse jeito aqui, ó desse jeito, caralho, ó tá gostosa, entendeu, se tá gostosa, parte de novo assim, ó, na cara entendeu, assim, viu, é assim que a gente come manga, a gente não se preocupa com quem vai comer manga, não tá gostosa, viu, tá gostosa, não você vai ficar com ela bem mais